E a gente vai ver já já aquela que é a recordista brasileira, Gabriele Assis da Silva, do Flamengo. No mês de março desse ano, ela conseguiu a marca de 2,26,38 e ela vai nadar exatamente na raia de número 4. Podemos considerá-la favoritíssima, coach, ou não? A Gabi Assis é a recordista brasileira da prova, vive um grande momento, né? Acho que ela, não só a prova que ela fez naquele Tier Pro Swing Series em Westmont, que ela nadou muito bem, mas ela fez alguns torneios no Rio de Janeiro, onde pouca gente olha, e ela nadou muito bem. Olha, eu tô chamando a atenção que essa menina vive uma grande fase e ela vai com tudo. O objetivo dela hoje é fazer esse índice. E não dá pra se surpreender com o grande momento que vive a Bruna Leme, né, gente? Bruna Leme, a gente até tava olhando aqui, ó, os recordes de brasileiros de categoria do Júnior 1, do Júnior 2, do Júnior 2, isso é tudo da Bruna. A prova de origem da Bruna Leme, a prova que fez a Bruna Leme ser uma das melhores nadadoras do Brasil, é o 200 Peito. Assim, essa prova promete. É uma briga entre as duas? É. Tem a Pâmela Souza, que sempre tem sido muito efetiva na prova 200 Peito, a nadadora de qualidade, de história, que também pode fazer algum parcial forte, especialmente a volta. Mas, ao meu favoritismo, aí fica entre a Gabi Assis e a Bruna Leme, raias número 4 e 5. Vamos pra chamada das atletas. Atletas, nesse instante, preparativos finais, pra que possamos ser uma grande prova dos 200 Peito Feminino, depois 200 Peito Masculino, na programação que você acompanha ao vivo pelo Bando Esportes e pelo canal Olímpico do Brasil. Público, lotando mesmo, a arquibancada aí, ó, não só o público, mas misturado as delegações, né, os times presentes aqui. É, numa noite belíssima, hein? Hoje não tivemos chuva em nenhuma parte do período. Ao contrário de ontem, por exemplo, que choveu de madrugada, choveu de manhãzinha, depois, à noite, né, caiu uma tempestade. A gente tava mostrando... Olha, olha a Júlia Sebastião, do Minas Tênis, aguardando o momento dela ser chamada. Tá ali, ó, se espreguiçando, descontraída na cadeira. E agora... Agora sim, o doutor oficial vai chamar as atletas. Vai, Júlia! Agora é com você! Raia de número 9, Júlia Sebastião, do Minas Tênis Clube, é ela que vem aí. Agora nós tivemos a mudança, né, de última hora. A Jennifer Conceição saiu por entrada da Ana Beatriz Passalha, do Minas. Essa que tá sendo apresentada nesse instante. Detalhe que não houve o rebalizamento, né, apenas entra a Ana Beatriz Passalha ali na raia número 8, que era a primeira reserva, né, a nadadora que nadava na 4 da série B, passa pra raia número 8 da série A. Andressa Simeão, da raia 7. Agatha Amaral, raia 6, do Pinheiros. Bruna Monteiro Leme, do Corinthians. Raia de número 5, toda estilosa, hein? Toda estilosa ali. Agora a Gabriele Assis da Silva, Gabi Assis, do Flamengo. Recordista brasileira, raia de número 4. Atleta do Pinheiros, Beatriz Lise, Bia Lise, raia de número 3. Pamela Alencar de Souza, do Flamengo, raia 2. Laura Muzel, do Corinthians, vai ocupar a raia de número 1. E a Mercedes Carolina Salazar, raia 0. Essa é estrangeira, Coutos? Essa é a raia de número 0. É a Mercedes Salazar, ela é atleta de Indaiatuba. Ela treina aqui no Brasil já há algum tempo e representa a equipe de Indaiatuba. Mais nada, como atleta estrangeira, tem cidadania esportiva venezuelana. Vamos lá, 200 metros, estilo peito feminino. Índice vai aparecer na tela já já. 2 minutos 25, 91. Vale vaga para o Mundial de Fukuoka, no Japão. Mulheres da Água, vamos juntos, mostrando para você no Bande Esportes e no Canal Olímpico do Brasil. Quatro piscinas. Quatro piscinas e raia 4 já desponta lá a Gabi Assis. Ela normalmente, ela não fazia o parcial tão forte, mas ela melhorou muito a velocidade dela nesse ano de Flamengo, sob o comando do Carlos Henrique Matheus, o head coach do Flamengo. E isso dá a ela essa impetuosidade, esse ritmo mais forte. Como eu estou, a previsão aqui de que ela vai para tentar quebrar o recorde brasileiro, talvez seja de ponta a ponta. Olha o momento da virada, né? O drone como está nos ajudando. Obrigado, drone! Primeiro drone caiu na água. Primeiro drone foi abauroado por um pássaro. E isso não é exagero, não. Isso aconteceu mesmo na terça-feira. Olha, um ritmo forte. Eu até fiquei até impressionado. O ritmo é de parcial de... Sabe aquela história? A linha do recorde está abaixo, está acima da linha do recorde brasileiro, sim. Aquela linha verdinha está um pouquinho mais atrás? Está num ritmo muito intenso. Olha a diferença, gente! Ah, impressionante, hein? Se tivesse aquela linha da Olimpíada, a verdinha estaria atrás dela nesse momento. Olha a virada! 1 e 9! Passou com 1 e 9! 1 e 9, está voando, está voando. Esse índice vai cair, hein? 1 e 9, eu fico só... 1, 9 e 53, eu só fico preocupado, talvez, com o segundo parcial, especialmente agora com o terceiro. Esse parcial, 35 e 71. Agora, a aproximação da Bruna vai ajudar, vai ajudar a Gabi Assis. A Gabi Assis vai ver a Bruna, porque a Bruna é uma nadadora forte. A tendência é de que a diferença diminua. Inacreditável isso, né, coach? Porque você não se acomoda, né? O atleta, vendo a chegada de uma adversária, acaba não se acomodando. Olha mais uma virada aí, vamos para mais uma parcial! Olha esse parcial, agora 38. Já não gostei, já achei um parcial alto, mas ela ainda está no ritmo. Normalmente, ela fecha muito bem. É, 1 e 47, 8 e 9, é isso, é? É, 1 e 47, 89, ela vai ter que sustentar. Ela fechou muito bem em Weston, lá em Weston, quando ela fez um tiro próximo em Siris. Ela parece que está fazendo uma boa projeção, quem sabe, em ritmo do recorde brasileiro. Vamos acompanhar, 15 metros finais, entrando aqui, nos momentos decisivos, a prova para cair esse índice, 2, 25, 91. Tem que cair esse índice para garantir vaga para o Mundial de Fukuoka. Olha o momento da chegada, Gabi Assis do Flamengo, medalha de ouro. Deu, deu. Com sangue o índice na cronometragem manual do coach. Cravei. Cravei, rapaz, 2, 25, 31. Isso é bom mesmo, hein, coach? É, recorde brasileiro, é índice, está tudo certo. Olha o Carlão correndo. Que coisa, o coach, na mosca, na mosca. Ninguém segura esse homem aqui do meu lado hoje. Carlão correndo ali, o Carlão já se desesperou. Sabe aquela história de invadir o campo? Mas ela não sabe ainda, hein? Não sabe ainda, o locutor oficial não avisou. Olha lá, ela não sabe ainda. Quer ver o sorrisão que vai pintar já já? Quer ver o sorrisão? João, 2, 25, 31. Terceiro índice hoje, hein? Terceiro índice, dois no masculino, Marcelo Quiriguini, Guilherme Cari. Vai lá, João. Pula na água, João. Pula na água, João. Vai avisar, vai avisar, Gabi Assis. E olha, Bruna Leme na segunda posição. Uma grande marca, gente. 2, 27, 37. É um baita tempo pra Bruna Leme. Pâmela Alencar em terceiro lugar, 2, 32, 27. Novo recorde brasileiro, mais uma atleta classificada. Olha quem deu a notícia pra ela ali. Foi o próprio Carlão, hein? Agora sim. Foi o próprio Carlão. Pô, não podia ser melhor. Foi melhor que o locutor. Agora sim. A Gabi Assis... Isso é uma imagem muito bonita, viu? A Gabi Assis ficou sabendo. Porque não tem parâmetro aqui, né? Como não tem aquele placar, por problemas técnicos, obviamente, a atleta fica perdida sem saber pra onde olhar. E ficou aguardando, então, a mensagem do treinador ali do lado, ali no fundo da piscina. Eu só não fui lá por isso, Cacá. Porque o Carlão tava passando aqui e falei, putz, acho que tem um mensageiro melhor do que eu pra ela. Diretamente da Zona Leste para Fukuoka. Tá aí, Gabi Assis, celebrando muito com o seu treinador, Carlos Henrique Matheus. Um belo resultado. 2,25, 31, gente. É tempasso. É tempasso. Recorde brasileiro quebrado. Locutor nesse instante da notícia. Na cronometragem manual, o coach começou a pular do meu lado aqui. Foi o primeiro a comemorar no estádio inteiro. Eu cravei no ar. Eu disse deu. O primeiro. Coloca o alto-falante na beira da piscina ali pra todo mundo ouvir o coach aqui. Porque realmente ele cravou na mosca. Na mosca. Duas atletas do Flamengo no pódio, né? Você tem a Gabi Assis, campeã da prova. 2,25, 31. Melhor marca pessoal. Recorde brasileiro. Bruna Leme na segunda posição. Também fazendo a melhor marca.